E aí galera, vou compartilhar com vocês mais este skin O Cavaleiro de Ouro Arias Que está muito bacana também, feito pelo Diego For Fun Olha só como está bem legal a textura da armadura O cabelão dele, que bacana Olha só, que legal, está muito legal O rosto dele está bem feitinho também, os dedos Quem quiser pode estar baixando aí e instalando no GTA San Andreas O que você está falando? 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 Dê-me essa puta cor Eu não sou um racista, cara Você acha que eu não vou matar o Bigger? Beleza então galera Dê-me essa coisa Fightful Excuse me, please Então foi Easy now. Respond to a 10-81.